Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Garagem Notícias. Eu sou o Mário e, gente, é o seguinte, 19 nunca foi 20. Você sabe que aqui já tem um tempo que eu venho trazendo números pra vocês de um modelo da Shinerai, que é um tanto quanto controverso, não é verdade? Porque nós não temos informações oficiais de uma das variantes desse modelo, exatamente a SHI-175. Temos agora a nossa SHI-175 na pegada ali BMW, né? Ou, para os íntimos, pegadinha Nestor Severo, né? É isso, não fui eu que vendei isso aí, pelo amor de Deus, tá? Tem muita gente aí falando que fui eu que saiu, mas não é. Eu vi aí os comentários aí, tá? Então, assim, é uma moto que ela tem sua proposta, tem ali o seu lugar, né? E tem ali também a sua disputa, principalmente na categoria ali Trail no Mercado Brasileiro. Uma categoria a qual o brasileiro ama, o brasileiro gosta dessa categoria. É uma moto que chama muita atenção pela sua versatilidade, sua potência, que é um pouco, assim, tempestuosa, né? Porque a gente não sabe se é 16 cavalos, se é 19 cavalos. O manual fala uma coisa, aí chega a matéria do site e fala outra. Não dá pra entender, tá? Então, é um tanto quanto controverso. E a própria Shineray não posta logo a variante no site. Nós não sabemos o porquê. Alguns falam que é por causa, né, de problemas judiciais, mas nós não sabemos porque nem a própria Shineray fala sobre isso, beleza? Então, se você gosta de vídeos com essa dinâmica, com essa didática, pense pra que você, pra dar mais, se inscreva aqui embaixo e deixa o seu like e comenta o que você acha da Shineray aqui no Brasil, beleza? E lembrando, você precisa de um seguro com o Retor Santana aqui na descrição. Então, o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que vem pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora! Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Motu. E aqui já começa daquele jeito, né? Matéria do Rafaelzão Mioto. E aqui já tá a Shineray 1SHI... 1SHI é bom, né? SHI 175 Trail. Chega a 6 mil unidades vendidas no ano. Olha que marca interessante, né, meus amigos? Quem diria que teríamos uma outra variante aqui no Brasil, né? Aqui no mercado brasileiro, temos a categoria Trail de 160 cilindrados, que é liderada com uma extrema margem pela Bross, uma moto que chega em muitas lojas a 24, 25 mil reais. E agora temos essa variante aqui da Shineray. É uma moto com tanto quanto controvérsia que eu falei pra vocês aqui, né? Que tem ali o seu mistério, né? É lançada ou não é lançada a variante dela injetada que eu já mostrei pra vocês. Vou colocar uma foto aí na tela pra vocês verem. Essa é a variante da SH-175 que é vendida aqui no mercado brasileiro. Mas também, ela também divide ali a mesma sigla nos emplacamentos com a SHI 175S, que é essa justamente que tá na minha tela agora. Essa aqui que a galera fala que é na pegadinha, Nestor Severo, tá ligado? Que deu ali, enfim, né? Então, aqui vocês estão vendo, né? O modelo teve a versão moderna, recente, lançada com o novo painel 100% digital. Eu já mostrei vídeos aqui pra vocês quando ela foi atualizada, mas vale a pena ver de novo, que é um modelinho bem interessante, né? A galera que tá comprando, tá gostando, legal. Eu, particularmente, nunca vi uma de perto. Aqui no estado de São Paulo é muito difícil você ver a Shinerai, mas de vez em quando você vê uma ou outra por aí, tá? Então, ó, essa aqui, ó, essa aqui, ó, que eu acabei de colocar na tela pra vocês, essa aqui é a versão na pegada da Bross, tá? E essa aqui tá vendendo legal também. Também é injetada, tá? Tem muita gente que ficou, ah, mas a moto caburá não é mais, tá? As motos da Shinerai estão na sua grande... Se não for todas, a sua grande maioria, 95% ali, é injetada. E essa aqui é uma moto injetada. E na minha opinião, essa moto aqui é até mais bonita que a própria Tornado, meus amigos. Exatamente. Essa aqui, ó, na moral, véi, não tem o que dizer dessa moto, não, tá? E a gente pode ver que ela tem o mesmo motor, segundo alguns aí, falam, né, nos comentários, que ela tem o mesmo motor da estrada, da Honda, aqui no mercado brasileiro. Olha só que moto, olha essa variante na cor vermelha, meus amigos. Olha, na cor cinza, é meio linda, né? Não tem muito o que dizer, não, tá? E aqui a gente pode ver que a moto chegou a 6 mil unidades vendidas no ano e durante o mês de junho teve 1.770 unidades emplacadas. Olha, é um número bem expressivo, né, pra uma marca aí que tá na terceira posição no mercado brasileiro. Cara, nem a Bajaj, que já tem polo próprio também, consegue emplacar um pouco mais aí, um pouco menos aí de 1.000 unidades da Dominar 400. Lembrando também que é outro processo fabril, né, é uma moto que requer uma atenção bem maior, querendo ou não, tem um ticket mais alto, então não tem muita comparação. Eu fui meio infeliz nessa comparação, mas me perdoe. Mas vale ali pra termos didáticos, né? E a gente pode ver que a Trail foi, foram emplacados no Brasil com 1.770 unidades emplacadas. E um desempenho recorde para o modelo, tá? Também são dois modelos com patinando a mesma sigla. Então faz sentido bater recorde, né? Enfim. Mas inclusive a China Herai já anunciou que pretende expandir sua linha com a futura SHI 250, uma on-off de maior cilindrado. Mais uma competidora pra Tornado 300 aqui no mercado brasileiro. E Saara também, né? A galera já tá querendo colocar Saara em outra categoria, falando que é... Não, é Trail também, meus amigos, tá? É Trail 250 cilindrados, que vai competir com o Lander, vai competir com o Tornado, vai competir com o Saara, e agora vai vir a SHI 175. Também trouxe pra vocês há um tempo atrás que a Abajar tá trabalhando o projeto Trail, não só de 400 cilindrados, mas pode pintar também nessa mesma categoria de 250 cilindrados, meus amigos. Então, tem muita coisa pra rolar o ano que vem, tá? E aqui vocês falam, vocês veem mais, né? Que o PPS tá por 14.990, uma moto bem interessante também, que a galera gosta bastante. E aqui que tá, essa aqui tem 16 cavalos, tá vendo? E a outra, a Bros, já chegou comentário até aqui no canal, que ela tem 19 cavalos. Então, eu acho que a Xineray, ela tinha que dar um jeito nisso logo, né? Colocar no site de uma vez, disponibilizar o manual aí no site pra gente ver tudo certinho, o que que essa moto tem, ou deixa de ter, ou ela tem ou não, entendeu? Então, é uma coisa assim que vale muito a pena a gente pesquisar mais a respeito, porque é uma moto que não tem muita informação na internet. O que a gente tem é o que sai nas mídias, mas era bom ter uma informação a mais no site também, não precisa ser nota oficial, mas deixa no site ali escrito, né? Bonitinho ali, de uma forma bem montada, que deixa, dá a entender que essa moto tem uma qualidade que realmente entrega o que o consumidor quer aqui no mercado brasileiro. Olha só que coisa interessante, acabei de colocar aqui no site WebMotos pra gente ver como que tá as vendas dessa moto, né? E vocês viram que essa moto, ela tá 13.990, né? Ou 14.990, eu não lembro agora, mas deixa eu ver aqui no site, eu acho que eu acabei de ver aqui, aqui, 14.990. E olha só, tem loja da Xineray vendendo por 13.900. Uma moto, né? Na pegadinha Nestor Severo, que tá vendendo bem. E não é pra menos que essa moto vai vender bem, né? A gente pode ver aqui no Rio de Janeiro, Guarulhos, é uma moto que tá chegando a mais agora na região sul, sudeste, né? Porque não vende aqui no estado de São Paulo muito bem que a moto não exista, né? Tem muita gente, até produtor de conteúdo, que fala que nunca viu, que não sei o quê, e fica meio que querendo falar que a moto não presta. Mas a verdade é uma só, né? Temos que esperar pra ver os números e como vai ser o caminhar aqui no mercado brasileiro. No norte e nordeste, a galera ama e tá comprando bastante. Vamos ver como que vai ser o desenrolar da caminhada. Mas o que não muda o fato é que 6.000 unidades é moto pra Dedéu, meu amigo. Aí como eu sei que vai vir gente aqui nos comentários falando pô, 6.000 motos não é nada. Gente, pelo amor de Deus, estamos falando de uma marca alternativa. 2.000 unidades quase emplacadas. É muita moto em um mês. É muita moto em um mês. E 6.000 desde o começo do ano até agora é um número expressivo demais. Pra vocês terem uma ideia, tem marcas aqui no mercado brasileiro que não conseguiu nem bater 6.000 unidades com toda a sua gama no mercado. E a Shine Ray com apenas um modelo atingiu 6.000. Querendo ou não, por mais que você tenha suas críticas ou não, a moto teve seus números e são números bem expressivos. Isso não dá pra negar, beleza? Então é isso, padrão. Beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. E é isso. Tamo junto. É nóis. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.